Romênia Grace, preciso que alguém vá ao correio. Eu vou. Bom, então é só isso. Sim, tudo bem. Agora eu vou lhe mostrar as fundações do novo estádio, que possivelmente estará pronto até o final do mês. E depois então... Teremos uma nova iluminação em cada sala de aula e os computadores chegarão em setembro. Ótimo. Muito obrigado. O que você acha? Bom, é... é incrível. E se segue o mesmo modelo do que viu no Rajastão. Isso é um dormitório? É, é para cerca de cem crianças. E do outro lado temos o jardim. Com licença, só um minuto. Grace. 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 O que você está fazendo aqui? Eu estou trabalhando. E o que você está fazendo aqui? Eu sou voluntária. Acho que não nos apresentamos direito. Eu sou Grace Bennett. Thelma Chan. Prazer em conhecê-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.